Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês que agora está liberado o novo videogame da Tectoy. E sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha lá no site e eu já volto aqui pra gente debater um pouquinho mais sobre esse assunto. E olha só borracha, a gente entra aqui no site da Tectoy, a gente vê aqui a promoção de Natal, aqui os novos produtos da nova linha, a linha Pense Bem, eu já gravei vídeo aqui sobre os novos produtos, alguns deles, vou até deixar esse card aqui na tela pra vocês verem, eles estão vendendo até lâmpada, interruptor, régua extensora de energia e tudo pareável, isso aí é interessante, eu vou fazer um vídeo mais específico sobre esses novos ítems, mas por hora vamos ao que interessa aqui, que é o tema do vídeo sobre o novo console, a gente clica aqui na seção gamer do site deles e aí a gente encontra aqui a linha gamer da Tectoy, o Master System voltou a vender, o Mega Drive foi excluído com sucesso e entrou o Tectoy Legend Score, e é claro, está indisponível o controle de Master System, eu não sei ainda por que a Tectoy vende esse controle, mas se vende é porque tem alguém que compra, e no momento ele está indisponível, aqui tem o 02, tem outros controles aqui, tem um Atari que eu já gravei um vídeo dele aqui no canal, fiz um review completo e a gente entra aqui, ele estava indisponível até o momento e acabou de atualizar o site, o Tectoy Legend Score aqui, a gente clica aqui nele, eu já mostrei vídeo sobre ele e tal, e aí está o preço dele aqui, R$ 899, e aí, está caro? É muito? Qual que é a sua opinião a respeito desse preço aí? Vamos debater um pouquinho mais a respeito dele? É galera, para a gente continuar falando do Tectoy Legend Score, eu vou pedir para você se inscrever aqui agora no canal do Colecionador, dá essa força para a gente, compartilha o vídeo se possível, porque isso me ajuda demais aqui no canal, e é claro, a gente está sempre falando aqui sobre Mega Drive, Tectoy, SEGA, entre outros consoles, tem review, tem gameplay, tem live, então de tudo tem um pouco no canal do Colecionador, e é claro, uma das maiores críticas foi o seu preço, lembrando que todo lançamento é caro, pai, eu me lembro quando lançou o Mega Drive, a comunidade estava falando que estava muito caro, realmente o negócio estava caro mesmo, mas isso era lá para aquela realidade de 2018, pós pandemia é outra realidade, e eu acredito inteiramente que a Tectoy também aprendeu com os seus erros, e muita gente criticou o preço do console, citando que ele custava 50 dólares, e não é bem exatamente 50 dólares, a versão americana é o valor do console, mas sem o controle, sem nada, é você que lute, então meio que houve uma falta de informação, de desinformação que a galera passou, que a pessoa transmitiu, mas tudo bem, a Tectoy é a única empresa brasileira que ainda está tentando, está lutando, tentando trazer novos produtos, e um dos meus pontos de vista, que eu gosto de citar, é que a Tectoy, muita gente pediu, comentou, falou, olha, por que a Tectoy não relança cartuchos de Mega Drive, de Master System, então vou dar um exemplo para vocês, eu tenho aqui nas minhas mãos o cartucho da Turma da Mônica, aí você me fala assim, a Tectoy, ela começou a vender esse cartucho, se não me enganar, era 129 reais, e terminou as vendas a 89 reais, hoje o cartucho está sendo comercializado no mercado livre, em outros sites, 300, 400, 500 reais o mesmo cartucho, tá? E aí eu te pergunto, a Tectoy teve um certo lucro com esse aparelho, com esse cartucho, vem da matemática, o público disso aqui, suponhamos uma matemática bem fácil, de mil pessoas que curtem Mega Drive, dessas mil, apenas 200 compraram, então não é, o próprio público é menor, ah, eu tenho Mega Drive, mas para que eu vou comprar o cartucho da Mônica? Eu nem gosto do cartucho da Mônica, eu nem jogo RPG, eu, ah, eu tenho Ever Drive, ah, eu tenho Mega Drive 2017, eu não preciso comprar um cartucho, que dá para me colocar, é a ROM da Mônica lá e jogar, né? Então, o próprio público acaba não comprando, e quando a Tectoy, ela lança um novo produto, e agora ela está lançando a linha Pense Bem, né, que está trazendo aí o mini computador, está trazendo aí o tablet, entre outros produtos aí, né, a Tectoy, ela está ampliando o público, né, é mais fácil a Tectoy vender um tablet para a sua mãe, do que vender um cartucho de Mega Drive para você que gosta de Mega Drive e não compra, entendeu? É tipo, mais ou menos isso, a mesma coisa é ela vendendo o celular Tectoy On, né, é mais fácil ela vender um celular para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu tio, para o seu pai, para o seu avô, para os seus amigos, do que vender um cartucho desse, porque nenhuma dessas pessoas que eu citei joga Mega, e você que joga Mega acaba não comprando, então é por isso que ela não relança novos cartuchos, porque o público é muito pequeno, e, né, quantas pessoas você conhece que comprariam um celular, e quantas pessoas você conhece que comprariam um cartucho de Mega Drive ou Master System, dá para entender? E a empresa, é claro, né, ela não vive de nostalgia, ela vive de lucro. E é claro, você que acompanha as atividades aqui do canal, né, eu postei um vídeo que deu ruim, pai, que foi a invasão do prédio da Tectoy, meu irmão, isso aí me deu uma dor de cabeça, mano, Cê é maluco, velho, mas não saia do vídeo ainda, porque até o final do vídeo eu vou estar mostrando um novo item da Tectoy, que eu ganhei recentemente para a minha coleção, fiz Cê é maluco! E é claro, né, muita gente me falando, questionando do preço do Legend Score, né, falando que ele é um console que está caro por lançamento, outros justificam porque estamos no Brasil e tudo mais, né, Quem é fã, quem é fã de verdade, compra logo no começo, se a situação estiver boa, se conseguir dar um jeitinho, né, e acaba comprando um item para a coleção. E esse tipo de atitude não pode ser questionada. Como assim, colecionador? Porque, veja bem, que lógica tem eu ter mais de 300 controles de Mega Drive, sendo que eu só tenho duas mãos para jogar. E eu só consigo jogar um controle por vez. É tipo, não faz sentido nenhum colecionismo, se você for parar para pensar. Eu tenho mais de mil jogos no meu quarto aqui, de vários consoles, e tem jogos que tem mais de um jogo. Eu não vou ter tempo de vida o suficiente para jogar todos. Então, por que eu tenho esse monte de jogo? São perguntas que só quem ama o que faz, só quem gosta de colecionar, né, quem tem esse estilo de vida, consegue admirar e apreciar, né. E eu, logo mais, eu vou estar comprando o Tectoy Legend Score. E é claro, né, agora eu vou mostrar para vocês o meu novo console, né, da Tectoy, que é esse aqui, ó. O Master System Evolution. Esse aqui eu ganhei do meu amigo Vizem Willing no improviso aí. Salve, 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 meu querido! Não dá nada, hein? Uh! Ele viu lá, eu nos meus vídeos, ele falou, Diego, vou te dar um Master System Evolution para você. Ele me mandou aí, ele veio participar de um evento aqui em casa aqui, que foi o encontro profano do colecionador. Vou deixar até o card para vocês darem uma olhada. Ele acabou me presenteando com esse Master System. E eu já tive esse Master System em épocas passadas, porém, esse Master System aqui eu acabei vendendo, porque eu estava num período aí de dificuldade, eu estava precisando de dinheiro, e eu acabei vendendo. Eu tinha ganhado o meu até no canal 3, né, mas eu acabei vendendo e... Eu estava sem. Muito em breve eu vou estar trazendo um vídeo aqui para o canal, um review completo. Esse aqui está lacradinho, ó. Isso é melhor que a Virgem, isso é maluco! Vizem Willing, brigadão, Deus abençoe, tamo junto. É nóis, canalha, não dá nada. Bom, agora eu quero saber de vocês. Você vai comprar o Tectoy Legend Score? Põe no comentário aí que eu quero saber. Quero saber se o preço dele está alto, está caro, tá? E finaliza com a hashtag AlôTectoy, se você chegou até aqui, põe no comentário. Eu vou ficar por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Eita, cuzão. Alô, Tectoy! Para mais conteúdo de qualidade como esse, considere se tornar um membro do canal ou então me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. E veja também os últimos vídeos do canal do colecionador. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho